Então vamos começar assim, de que maneira a gente pensa na criança, por exemplo? Essa é uma dúvida que a gente sempre tem quando a gente fala em neuropediatria. O curso de fisioterapia aquática da Aquabrasil, módulo neuropediatria, ministrado pela instrutora e doutora Estela Mares Lins Terena, já foi ministrado no Brasil, México, Argentina, Paraguai e Peru, com um índice de satisfação elevado e feedback positivo de profissionais iniciantes, como também profissionais experientes, como professores de universidades e supervisores de grandes instituições. Estela, com mais de 20 anos de experiência na área acadêmica e atendimento de pacientes, supervisão e implantação do programa, diz que torna-se necessário que o fisioterapeuta desenvolva importantes noções de aprendizagem motora para que a aplicação das técnicas seja eficaz com resultados significativos. Sendo assim, o curso de fisioterapia aquática em neuropediatria compreende o estudo das ações dos princípios físicos da água associada às técnicas de tratamento fisioterapêutico no meio líquido e conceitos fundamentais em controle, desenvolvimento, aprendizagem e reabilitação motora, necessário para o planejamento de tratamento adequado em crianças com disfunções de origem neurológica. A instrutora desenvolveu um módulo teórico que se faz necessário para tornar conhecido por todos os profissionais que atuam com crianças em reabilitação e compartilhe aqui com muito profissionalismo e domínio técnico, prático e teórico. Este curso online tem a certificação de qualidade e busca de excelência pela AquaBrasil com período de sete dias de uso com o comprometimento de que se não for satisfatório o investimento será integralmente restituído ao profissional. Faça como centenas de profissionais já fizeram e participe desse projeto.